Vamos de salve aqui no canal, todos os que estão aparecendo aí na tela são membros, se você tem interesse em se tornar um, é só clicar no botão seja membro logo do lado do botão de se inscrever, então bora lá! Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Império Aracnídeo, quem fala com vocês é o Felipe, e galera, eu sei que eu fiquei o tempinho sem fazer vídeo, mas eu quero estar aqui para conversar com vocês sobre o filme do Venom, e como ele afeta o panorama do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel e até os outros filmes mais antigos da Sony, como a trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire e a do Mark Webb com o Andrew Garfield. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o filme, o que eu achei dele, vamos lá! Na minha opinião, o filme ele é bem consistente no que ele propõe, que é ser meio que uma farofada, né? Ele pega aquele clima do Venom 1, que era de zoeira mesmo, né? Na verdade, Venom 1, o problema dele é que ele não sabia o que queria ser, ele não sabia se queria ser um filme de comédia, não sabia se queria se levar a sério, mas ele acabou, no final das contas, sendo uma mistura de tudo, e Venom 2 acaba trazendo mais o sentido de comédia mesmo. Então ele sabe o que ele quer ser. Um ponto positivo aí, né? Porque ele sabe o que ele quer ser, e ele se propõe a ser o que ele quer ser. Os personagens estão bem bacanas, a relação do Ed com o Venom é algo muito mais trabalhado, né? Parece que agora eles não estão se conhecendo mais, eles se conhecem, e uma coisa que acontece durante o filme, que é eles verem que eles têm simbiose, ou seja, eles são compatíveis. E isso é bastante legal, porque traz aquela noção de nós somos Venom, e não eu sou Venom e eu sou Ed. Ou melhor, eu sou Ed e você é Venom, né? Não, na verdade, eles são um só, e isso é bem legal. E eu realizei um sonho meu, que era ver o Carnificina em um filme relacionado ao Homem-Aranha, né? Finalmente nos cinemas. Então, cara, isso é bem legal pra mim, porque eu lembro de ver lá os trailers do Homem-Aranha 4 de antigamente, e ver lá o Carnificina e tal, o pessoal fazendo uns fan trailers, né? Vendo como é que poderia ser o Carnificina em um filme do Homem-Aranha, e também aquelas mais antigas do Homem-Aranha 4, feita por fãs, que incluiu o Carnificina. E, cara, pra mim ver isso no cinema foi uma coisa de louco. Tá um pouquinho diferente, tá? Porque nesse filme o Carnificina, ele é grande, ele é mais feroz até do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é bem feroz, mas, cara, ele tá em outro nível de poder nesse filme. Ele tá realmente enorme, maior do que o Venom. Então, é meio bizarro isso, porque a gente pensa no Carnificina magrelão, pequeno, menor que o Venom, na verdade, né? Mas ainda assim, letal, que não é o caso. O Carnificina nesse filme tá bem diferente. Os coadjuvantes, eles são mais personagens de apoio mesmo, não tem muito desenvolvimento, mas a gente vê a Anne e o Dan, né? Então, não tem tanto a relação de romance do Ed com a Anne. É algo mais, tipo, segue em frente, segue o baile, que perdeu, né? É mais algo assim do que tudo. Mas ainda assim, é bem legal. É bem legal ver os coadjuvantes, pessoas que se importam com o Ed e se importam com o Venom também. E a gente tem este Venom no filme de novo, e é algo bem legal. Com certeza o filme tem algumas lições, né, a serem tratadas, a intenção do diretor do filme. Mas isso, assim, é algo que passa meio batido, porque a galera vai assistir mais pela comédia, pela ação. E tá funcionando bem, o filme tá indo bem de bilheteria, e fico bem feliz com isso. Enfim, agora a gente vai falar sobre como isso afeta no MCU. Se você não sabe o que acontece na cena pós-crédito, indico você sair agora, porque a partir de agora vai ter spoiler sobre a cena pós-crédito, embora acho que todo mundo aí que acompanha o Homem-Aranha já sabe o que rola, né? Enfim, você foi avisado. É confirmado que o Venom está em um outro universo que não o do Tom Ronald. A gente ficava na dúvida se eles simplesmente fariam a integração do universo do Venom com o do Tom Ronald simplesmente ignorando tudo e dizendo que ele está no meu universo e beleza, ou se eles fariam o Venom ser teletransportado para o universo do Tom. E a gente vê na cena pós-crédito o Ed em uma cabana, que nem já tinha vazado há um tempo atrás, né? E do nada o Venom fala com ele, o simbionte fala com ele, se queria ver o que a espécie dele já tinha visto, tinha feito no mundo e tal. Aí ele vai, e quando ele vai mostrar, ele é teletransportado, tanto que o Venom até fala o que está acontecendo aqui. Ele não sabe o que está acontecendo. E eles aparecem em um quarto de hotel diferente com a TV passando, o JJ Jameson e o Homem-Aranha lá sendo acusado de ser o Peter Parker e ter matado o Mistério. Então ele oficialmente agora está no UCM, no mesmo universo do Homem-Aranha e do Tom Ronald, onde eles vão se encontrar em algum momento. Agora se vai ser o Venom 3 ou se vai ser o Homem-Aranha 4 ou até o Homem-Aranha 3, que é bem possível, né? A gente não sabe, mas isso vai acontecer um dia. Mas isso era algo impensável para a gente ver o Homem-Aranha junto com o Venom contra-assinando uma cena depois de tantos anos, né? Mais de 10 anos depois. Então é bem legal a gente ver essa situação. E eu fico bem feliz de eles finalmente estarem integrando tudo. E parece que não vai acabar por aí, né? Os vilões antigos voltaram, agora o Venom também está, no UCM. Eu não sei se eles vão deixar o Venom no UCM, mas com certeza vai rolar alguma coisa. E é bem capaz de a gente ter aí a volta do Venom do Homem-Aranha 3, por que não? Agora é possível, né? Todos os vilões foram teletransportados para o universo aí do UCM. Falta um? Talvez só o Venom mesmo, porque todos os outros foram confirmados que vão voltar. Inclusive, está rolando alguns rumores aí que o Rhino vai voltar, né? E eu acho bem possível. Ok, no filme o Carnage morre, né? O Venom acaba comendo a cabeça do Kletos Cassidy. Porém, nada impede do Carnificina voltar, já que os simbiontes ainda existem e eles estão em um outro universo. Então pode aparecer um Carnificina de um outro universo, sendo o UCM, sendo o universo do Ender, sendo o universo do Tobin. Pode acontecer sim. Então a gente pode esperar, talvez, uma volta de um Carnificina, uma outra versão do Carnificina, que eu acharia bem legal. Inclusive, escalando outro ator. Nada contra o Woody Harrelson, eu achei maravilhoso. Gostei muito da atuação dele como Carnificina. Ficou algo bem sano, algo bem maluco mesmo, a interpretação dele do Kletos Cassidy. Porém, seria legal ver um outro ator interpretando ele. Sei lá, meu, quando eu vejo Carnificina, eu não lembro do Jim Carrey, não sei porquê. Aquele cara que faz o Horschach do Watchmen, seria bem legal também. Ah, detalhe, galera. No filme tem uma parte que aparece lá, o pessoal do Instituto Ravencroft, né, que é a Shrie, que tá lá, presa. E aparece uma médica, uma terapeuta lá, uma psiquiatra. E fiquei na dúvida se aquela ali seria a Doutora Kafka, que nos quadrinhos é uma mulher, né. No filme do The Mesa Spider-Man 2 acabou sendo o Doutor Kafka. Então, mas não ficou confirmado. Se aquela for realmente a Doutora Kafka, as teorias de que Venom se passa no universo do Ender iriam por água abaixo. Além de que, no universo do Ender, muito provavelmente, o Venom seria criado pela Oscorp, não viria do espaço, né. Enfim, tirando essa parte de conspiração, se aquela for confirmada que é a Doutora Kafka, acabo com essa teoria. Porque já existe um Doutor Kafka em Tasmin 2, e ele não teria idade pra ser esposo daquela Doutora Kafka. Ao meu ver, né. Não sei na visão de vocês. Mas não ficou confirmado, então a gente também aí não teve essa confirmação, né. E a gente não sabe agora se se passa mesmo ou não. Ainda restam algumas brechas aí. Vai que aparece o Venom no futuro, o Ender tá perto e fala, ué, você é do meu universo, eu já te conheço e tal. Pode rolar algo assim, né. Embora eu ache um pouco difícil. Quero que vocês me dêem a sua opinião, o que vocês acham sobre isso. Se tá descartado mesmo ou não. Enfim, comentem aí aqui embaixo o que vocês acharam do filme. Essa foi a minha opinião. E como eu acredito que ele vai, o filme vai estar afetando aí o UCM. E como ele vai estar afetando também os filmes antigos, né. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E go, Spider!